Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Verônica Estivanin e o seu livro As Cartas Que Eu Não Mandei. Verônica Estivanin mora em São Paulo, trabalha como administradora e redatora. Seu escritor favorito é Carlos Drummond de Andrade. Já o seu livro chamado As Cartas Que Eu Não Mandei, o livro conta a história de uma criança que encontra um baú de cartas numa casa abandonada. As cartas são todas direcionadas a emoções, pessoas, sentimentos e situações de uma vida inteira, sendo esse o foco da obra. As Cartas Que Eu Não Mandei é uma obra sobre situações e emoções humanas que certamente fazem parte da jornada de todos nós nessa passagem pela vida. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro As Cartas Que Eu Não Mandei, da escritora Verônica Estivanin. Abre aspas. Andei sem rumo, mas estava rumo ao novo. E um dia veio o sol e as roupas secaram. E aos poucos eu já não sentia mais falta de tudo o que a tempestade havia me tirado. Parei de ser as minhas faltas para procurar o que falta em mim. Fecha aspas. Com 5 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, o e-book está à venda por R$ 20,00. E você pode encontrar o livro físico nos seguintes sites. Travessa, Cultura, Martins Fontes, Chiado Books e muito mais. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora, que tem outros livros publicados. Entre eles, Eu Pensei Hoje. Gestão de Pessoas é Coisa de Jovem Sim. Contei, mas é segredo. E resgatando meu amor. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arrobaautoraveronicaestivanin. Lembrando que Estivanin se escreve S-T-I-V-A-N-I-M. Muito bem! Livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas antes de finalizarmos o episódio de hoje. Seguem aqui os nossos colaboradores, para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o Projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece a cada 15 dias no meu Instagram, Monique MM18. O projeto tem o objetivo central de divulgar escritores nacionais, sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é o Estúdio Momed Books, o estúdio de produção de audiobook voltado para livros de poema e poesia. Para mais informações, acesse o Instagram Monique MM18. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram, em formato físico e digital. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Anchor. E receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escrituras do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro.